Fala galera, aqui quem está falando de Tiki para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2017 galera E é isso galera, pedindo a vocês, deixe o like com vocês e compartilhe nas redes sociais galera, divulgue seus amigos Se inscreva no canal dos parceiros que estão aí na descrição para ajudar a galera aí também galera Vamos aqui, vamos aqui, no último vídeo eu disse a vocês que ia ter que contratar o meu campo e vender alguns jogadores da gente aqui Mas galera, eu não vou fazer isso porque a gente não tem muito o que fazer, nossos jogadores são muito baratos Tem alguns aqui, mas eles são titular não sei o que, esse daqui Então é o melhor que a gente pode fazer, é pegar emprestado Então a gente vai pegar aqui, eu vou pegar aqui o meu campo emprestado aqui Para ver se tem algum para a gente pegar aqui Mas primeiramente ó, a gente está aqui em oitavo colocado ali com 54 pontos ali Está difícil aí, faltando só 6 rodadas galera, só falta 6 rodadas aí para acabar o campeonato Bora tentar ganhar essas 6 jogos aí, para entrar ali no G4 ali Para a gente conseguir essa classificação aí para ir para a série A e para a primeira divisão aqui do campeonato espanhol Para ver aqui ó, o meu campo aqui, o empréstimo aqui Para ver se a gente acha que é algum melhorzinho, deixa eu ver aqui ó Pega, procura aqui para o empréstimo e é pela esquerda não Se eu não vi se o que eu vou precisar é pela direita ou pela esquerda Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó A gente tem aqui esse cara Skaw e tem esse Andres Echettino aqui Então deixa eu ver se esse Ian, ele tem um desarmacação, está certo Então é mesmo, a gente precisa pedir o meu campo ofensivo Aí para, para botar aqui na nossa equipe O meu campo ofensivo pela direita Bora ver se a gente acha aqui ó, direita Meu campo e empréstimo Bora ver se a gente acha aqui Tem esse Valentin Vada aqui ó Do bordeaux ali, ele pela direita Deixa eu ver, tem desarmacação pela cidade Não né, eu quero um ofensivo Tem esse daqui, mais fortezinho que tem esse daqui mesmo Tem esse japonês aqui ó Ishimaru ali Bora ver se ele é Bora tentar, bora tentar ele ali Bora ver se ele pode vir, enfim Aterna sem impasse, beleza Pode ser uma boa, pronto, empréstimo ali Realizado, bora ver se ele praticamente é titular A nossa equipe, aí bora ver se a gente vai conseguir ganhar com ele Nosso time, tem armação ele e passa Então bora deixar ele, deixar o cara ficar o mesmo Embatido de falta Cristiano Gonzalez na zaga Entre ali, a gente está com desfoque na zaga Aqui ó, Diego Gonzalez aqui está o suspenso Três cartões amarelo Então a gente vai com desfoque na saga Contra a equipe do Real Ouvido Pela nona rotada Nossa, pela trigésima Sétima rotada do campeonato Então é esse Ivan que vamos ali contra ele Não vou deixar de vermelhão, deixar de branco Ele tem uma camiseta meio rosa ali Mas, está para a gente jogar assim ó Pronto, esse é o time O time com o pré tem um novo reforço aqui no time Tomara que ele estreie bem aqui pela nossa equipe E esse galera funk Vamos ali contra a equipe do Real Ouvido Ali 0 a 0 por enquanto A gente jogando dentro de casa aqui com a nossa torcida Bora que a gente consiga aqui esses três pontos Bora ver aqui A gente está indo muito bem ao sujo contra seis Eles estão ali os 50% Posso bolar Contra os 50% Deixe galera Bora aqui, nossa Porque a gente está aqui com esse japonês O capitão Vou deixar aqui com esse nosso goleiro aqui De capitão Deixa eu ver É, vou deixar como ele É, vou deixar ali mesmo com ele E vamos para o segundo tempo A gente está indo muito bem no jogo ali ó Os juros contra seis Ele da equipe Desde ali Vamos para esse segundo tempo ali 0 a 0 E a cor da janela Porra, laço faz 1 a 0 para a gente Muito boa A gente faz 2 a 0 Olha o Guilherme Bora, a gente começou muito bem aqui o vídeo 2 a 0 E a nossa Mais uma boa notícia ali O Raio Valecano ali perdeu para a equipe do Getafe Que ele é o Que está ali no G4 ali Bora por lá Aqui, bora ver A gente vai pegar aqui agora a equipe Do... Já tô Esqueci o que é agora Mas deixa eu terminar aqui ó Tem essa aqui América Que é a repescagem Para a Copa do Mundo ali Eu não sei quem passou Eu não lembro do primeiro jogo que eu tive Só sei que aqui o Chile perdeu esse jogo aí Aqui ó Contra a equipe do Real Deportivo Que vai ser pelo campeonato Aqui ó A gente está aqui agora Seja colocado ali Com 57 pontos O Real Valecano perdeu O último jogo deles A gente tem que ganhar o próximo jogo aí Então se ele pode perder Então se ele pode perder Eles vão pegar aqui ó Vou pegar o... Ah na... A gente está aqui Cadê eles? Eles vão pegar aqui a equipe do Girona Que é o vice-leader do campeonato aí Provavelmente o Girona pode ganhar esse jogo aí E o outro aqui É o... Esse... Alconco aqui ó Então se ele também Para eles perder Vai pegar a equipe do Mancia ali No Mancia Cadê esse Cordoba Vai pegar a equipe Cadê o Cordoba Aqui ó Vai pegar o Almere ali Pelo campeonato do Espanhol Pela Ligue 2 Então vamos aqui Vamos ali contra a equipe do Real Deportivo Já voltou aqui O nosso zagueiro Que estava suspenso Volta aqui para o time Enxergue o Girona E bora para o jogo ali E aí Cunha É só Essa mudança aí Jogou muito bem o último jogo Então bora ver se eles conseguem Novamente agora aí Contra a equipe do Real Deportivo A gente está precisando muito dessa vitória aí Vai ser fora de casa Vai ser um jogo muito mais difícil Vou deixar de branco Estou ali um pouco vermelho Com preto É isso aí Vamos aqui Vamos ali contra a equipe deles E aí Cunha Vamos aqui Vamos ali contra a equipe ali Do Real Deportivo Jogo fora de casa Aqui um jogo totalmente difícil Aqui ó Juliana vai perdendo ali Para a equipe Do Ali ó Juliana vai ganhando ali Para a equipe do Do Raio Valecano Deixa eu ver A gente está indo muito bem no jogo É Possa de bola A gente está equilibrado Mas ele deu os 8x8 contra 6 ali Da gente Bora tentar reverter isso aí Nesse segundo tempo Então vamos aqui Vamos aí para o segundo tempo Zero Zero Ali contra a equipe deles ali Bora fazer uma mudança Bora aqui fazer uma mudança Deixa eu ver Vou tirar aqui na lateral Não está cansado aqui Esse Matos Não está muito cansado Senhoras A gente vai ter que então Em busca aqui De um Lateral pela direita Aqui ó Para a gente botar aqui Como opção Porque está cansando muito rápido Aqui esse Matos aqui Então a gente deixa como opção Então O nosso time não está cansado Então vamos para esse Restante desse segundo tempo Ali Zero Zero Não acerta pra gente ali E faz o gol da vitória Nossa Ele consegue ali Mais uma vitória Boa 3 pontinhos Novamente ali Contra agora a equipe do Real Deportivo E mais uma ótima notícia Aqui também Não Empatou o jogo ali O Raio Valecano Fez 2 gols no segundo tempo Ele levou 2 E empatou no segundo tempo E empatou no segundo tempo Cadê o Cordoba O Cordoba também empatou É uma boa É uma boa ali para a gente A gente já se aproxima mais ali Desse G4 A gente está ali Com 60 pontos Empatado ali Com Raio Valecano Agora só depende da gente Esses próximos jogos aí Para permanecer aqui Nessa fase de grupo Galera Vamos que vamos aqui Agora contra a equipe do Real Zaragoza Ali Pelo esse campeonato aí Choveu A gente está jogando muito bem Aqui esse Esse Japónico A gente contratou ali Contratou Ele pegou emprestado Dois últimos jogos Ele jogou muito bem 8.5 5.5 ali 6.8 ali Foi muito bem Então bora aqui Em busca agora De um lateral Pela esquerda Né Bora aqui Lateral Pela esquerda E empréstimo Agora bora ver aqui Quem pode achar Aqui ó Tem esse daqui Do Internacional É o jogador mais fortinho Que tem aqui Então bora mandar aí Uma proposta aqui De emprestimo Para Esse Ansaldi Ansaldi ali Pra ser Entrar no segundo tempo Aí para no nosso time Tá tudo certo E pronto Só mais um Reposso E bora botar aqui O número da camisa Dos jogadores aqui Então pronto Agora tudo certo Então bora pro jogo aí Agora contra a equipe Do Real Zaragoza Ali Pelo campeonato E bora botar aqui Ó Choveu Deixa eu ver se Esse Pega um emprestado A Jardim Entrou pra titular Foi ali Tem um overall Muito melhor ali Tem um overall Ali É 43 Deixa eu Deixa eu ver Que ele tem Tem marcação E velocidade Esse Matos Tem infração E velocidade Pronto Vou deixar ele mesmo Então Vamos que vamos pro jogo Ali contra a equipe Do Real Zaragoza Tá tudo certo O time Então é isso aí Vamos que vamos ali Vou deixar Deixar pela lateral Deixar aqui De branco Mesmo Pensei que Tá De branco Ali Pronto Bora pro jogo Ali contra ele Bora Mais 3 pontinhos Mais 3 pontinhos Ali Bora subir Mais aí Nessa tabela E esse galera Fão Que vão ali Contra a equipe Ali do Real Zaragoza Ali ó 0-0 Por enquanto Cadê o Real Valeca Nossa Ele expulsa Aqui nosso Volante aqui Fedeção Hermertério Ali Bora botar aqui Quem A gente vai ter que tirar Aqui um Centro avante Isso aqui Agora não sei Qual deles Os dois Não vem atuando bem Nos últimos jogos A gente tá indo bem 7 contra 2 É deles Então bora tirar Aqui esse Vou tirar então Ivey Vou tirar Ivey Aqui Bora botar aqui Um volante Que temos esse Jorge aqui Ele tem Desargo Cabeceio E tem esse Alejandro Poz Mas ele é Oficial Então bora botar ele aqui Vou deixar assim Fão que vão aparecer Tanto do jogo Tá rapinho Para a lateral Então vou deixar assim ainda Vamos 0-0 Jogo Ele deu uma melhorada Assim ali Jogo então Bora pro cima Do tempo ali 0-0 Contra a equipe Dez Olha O Ravela Que vai ganhar No jogo deles ali E a gente aqui Não tá indo muito bem Bora botar aqui Deixa eu ver Se Botar esse marinho Aqui ó Bora ver se ele entra bem Faz aí o nosso Gol da vitória Fão que vão aparecer Tanto do jogo A gente faz um golzinho Com uma arinha Faz 2-0 Entrou muito bem No jogo E tretei os 3 Pontinhos para a gente Gostei de ver agora Entrou faltando poucos minutos Para acabar o jogo E fez nossos Dois gols ali Nosso gol da vitória Foi aos 36 E aos 38 minutos Do jogo ali Do segundo tempo Jogou muito bem Aqui ó Nossa aí Foi o homem do jogo Foi o homem do jogo Bora botar aqui Agora temos Temos um desfoco Aí no time Bora pegar a equipe Do Racing Santander Pela League 2 Agora estamos ali ó Com 63 pontos Bora tentar ganhar Para o Racing Ali Ele é o lanterna Do campeonato Ele tem ganhado Quatro jogos aí Três jogos aí Sem perder Bora tentar Passar os quatro jogos Sem perder O Corco ali Está ali com 63 Então dá para a gente Ganhar esse jogo Estou sempre a perder E subir aqui Mais um pouco Nesse G4 Faltando Mais três rodadas Aí para acabar O campeonato Então vamos que vamos Temos um desfoco Ali na volância Bora botar aqui ó Entra aqui esse Jorge Temos aqui como opção Esse Antônio Manon Ele não é Ele não é pela esquerda Mas É Vou deixar ele mesmo Mas não tem outro Outro volante Para colocar ali No lugar dele Então vou deixar assim Vamos que vamos ali Com o trailer Deixa eu ver Esse Matos Acho que eu vou começar Deixa eu ver Como é que foi o desempenho Aqui desse Desse lateral Que a gente pegou Aqui olha O desempenho dele 7.2 Jogo bem Cadê Matos Matos Ótimo jogo É Eu vou deixar ele Titular ali Pronto Eu vou deixar assim O time Vou deixar aqui de vermelho Questão de branco É isso aí Vamos que vamos ali Com o desfoco Ali na volância E agora Para conseguir Mais três pontinhos Contra o lanterna Do campeonato E é isso aí Galera Vamos que vamos ali Contra a equipe Ali ó Do Do Rats Ali Santander 0x0 Cadê o Ravala Quando ele faz 0x0 Ali contra o Numancião Bora ver A gente está indo muito bem A gente deu cinco chutes Contra seis dele Mas A gente chutou só um chute A mais que a gente ali Então Dá para a gente ganhar esse jogo Deixa eu ver aqui A gente ainda está indo muito bem No jogo Não está cansado Nosso time Está cansado Aqui Esse Ansaldi Aqui Então Bora Tirar ele Vou botar aqui Esse Matos Bora ver No ataque Está bem Então Esse aí Pão Que vai aparecer Segundo tempo Ali 0x0 Ali contra Recordas Não sei nem quem Foi o gol Aqui Foi aqui Foi esse Ah Foi o gol Olímpico Aqui Então Nosso Japone Aqui Agora Foi o gol Olímpico O nosso Refuso Que ele trouxe Só Bora botar aqui Esse Marinho Serve Aqui Como Ali pela Esquerda Bora Tomara que ele Joga bem Pela Esquerda Então Vamos aparecer Estante Do jogo 1x0 Nós conseguimos Empate Vai acabar O jogo Galera Não conseguimos A vitória Contra a lanterna Do campeonato A gente está Aqui Estamos aqui Em terceiro Colocado Mas pelo menos A gente subiu Mais um pouco Ali O Alcorco Perdeu Não sei Para quem Deixa eu ver Aqui Para a equipe Do lugar De 3x0 Perdeu Por lugar De 3x0 Muito bom A gente está Ali agora Em terceiro Colocado Com 64 Ponto Falta Só Do erro Galera Só falta 2 rodadinhas Para acabar O campeonato Para a gente Subir Ou Tentar Subir Para a primeira Divisão Do Espanhol Galera Então é isso Galera É isso Eu trouxe Aqui 3x0 4x0 4x0 Para vocês Então é isso Galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscreva No canal Deixe seu like Compartilhe A minha rede Social Galera Chega seus amigos E até o próximo Vídeo Fui